Nem só de areia e mar vive o turismo local, e é verdade. O Destino SC de hoje, de verão, vai te levar para um recanto calmo, em meio à Mata Atlântica, bem aqui no quintal da nossa casa. Fabiane Paz e Gustavo Karaziak, vamos lá! Uma cidade pequena, agigantada pelo verão. Por detrás dos morros, se esconde para provocar o deslumbre de quem enxerga suas belezas de longe. É até difícil entender como ela dá conta de ficar até 20 vezes mais populosa. A dúvida termina na praia. Eu venho de Maringá, no Paraná. Já é a sexta vez que eu venho para cá. Praia Bandeira Azul, praia muito boa. A praia limpa, maravilhosa, o tempo ajuda, né? Então é isso que nos atrai. A faixa de areia extensa, a cada ano que passa, vai ficando mais lotada. Com seus três quilômetros de extensão, a praia de Palmas é a maior e mais frequentada de governador Celso Ramos. As águas limpas e a conservação da vegetação ao redor fizeram dela um destaque nacional. Há cinco anos, Palmas foi a primeira praia do sul do Brasil a receber a bandeira azul, uma certificação internacional de bauneabilidade e educação ambiental. O título chamou a atenção, virou ponto forte pra atrair os turistas. Mas acreditem, tem quem venha pra cá em busca de outro cenário. No verde e no silêncio, uma fórmula pra paz. É em busca dela que muita gente prefere curtir o litoral aqui, num recanto cravado em meio à mata atlântica. Nem parece, mas estamos a dois quilômetros da praia. E por aqui, tem gente que não quer nem saber dela. Bom, agora nós pretendemos andar a cavalo e depois ela quer jogar tênis. E eu quero ir pra piscina. Ela quer ir pra piscina. Tem atividade pra família inteira? Tem, tem atividade pra família inteira, maravilhoso. Chegaram a ir pra praia ou vão ficar só por aqui mesmo? Não, não, não queremos praia. Estamos fugindo de praia. Pra esquecer do agito e relaxar, o ambiente faz a conexão. Pra qualquer lado que se olhe, uma vista inspiradora. E de repente, os animais nos transportam pro clima de fazenda. Não só pra ver, mas pra experimentar. Pessoa andar ali tranquila, poder aproveitar sem ter medo, poder tirar bastante foto, tem muita coisa aí pra aproveitar dentro do hotel. Já tô aqui com meu companheiro, porque a gente vai junto nesse passeio. Cada cavalo aqui é entregue conforme a experiência do cavaleiro. No meu caso, pouca experiência, então um animal tranquilo pra que eu possa aproveitar essa voltinha sem ter nenhum perigo. Só desfrutando da natureza, desse contato super bacana com o verde, com o ar puro. E claro, com um animal tão bonito que proporciona esse passeio gostoso por aqui. E você vai com a gente. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem! Então tá bom. O passeio pelo campo dura 20 minutos. E retornamos para o ponto de partida. Gosto muito de andar a cavalo, já ando há bastante tempo. E hoje me colocaram num cavalo crioulo, quer dizer, um cavalo mais selvagem. Mas muito bom, gostoso. A cavalgada é uma das opções oferecidas por este hotel. Em mais de 200 hectares, o entretenimento é pra todos os gostos. Desde quadras de esporte até opções mais radicais e aventureiras. E aí, foi difícil essa travessia? É, tive mais medo do cachorro. Vai que ele me derruba. Pela trilha, dá pra testar o preparo físico. Em pouco mais de meia hora de caminhada, o destino final é uma praia pouco conhecida, pequena e praticamente intocada. A Praia do Sicial. Mas tudo bem se o turista preferir ficar no conforto da banheira. No spa, o relaxamento vem sem precisar fazer esforço. Na piscina, a recriação reúne a família toda. E também serve para o descanso. A Caterine é canadense. Se apaixonou por Santa Catarina há 20 anos, quando se mudou para a capital. Agora, quando pode, buscar refúgio perto da natureza. Passear, piscina, hidroginástica. Eu adoro água. O hotel tem 40 apartamentos e capacidade para acomodar 120 hóspedes. A clientela vem de todas as regiões do país. Mas o forte mesmo são os paranaenses e os vizinhos da grande Florianópolis. Além da infraestrutura, a gastronomia é ponto forte. No café da manhã, o estilo colonial. Nas demais refeições, as referências açorianas, com peixes e frutos do mar. Para manter a estrutura, que funciona o ano todo, são mais de 50 funcionários. Nós estamos em uma área tranquila, praia sossegada. Ao mesmo tempo, nós estamos próximos da capital. Então, mesmo em tempo de chuva, ou se a pessoa querer conhecer Florianópolis, nós estamos a uma área de distância. Então, o hotel não fica monótono. É diferente de quando você vai para um hotel, que ele só oferece ele mesmo. Nós aqui não. Estamos com o Balneário Camboriú aqui, a 50 quilômetros. Florianópolis, a 50 quilômetros. Então, a gente proporciona outra atração ao cliente. Em 23 anos de atividades, o estabelecimento cresceu, ampliou os serviços. Mas a essência segue intocada. É um lugar para quem procura sossego. E onde sossego, nada tem a ver com monotonia. O nosso perfil do hóspede que vem pra cá é o hóspede de família. É o pai, a mãe, as crianças, o avô, a avó. Eles buscam contato com a natureza, que lá fora, nas cidades, eles não... Nos dias de hoje, não tem essas atividades. Sai um pouco do celular, sai um pouco do tablet, da internet, da vida eletrônica. Sai um pouco do celular, sai um pouco do celular.